Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris e estou aqui novamente como prometido com a segunda demo, a segunda demonstração de Resident Evil 8 Village, dessa vez jogando a demo do Castelo. Então vamos já lá, temos 30 minutinhos para desfrutar dessa demo, nunca joguei e vamos descobrir esse game delicioso, lembrando que vai ter série de Resident Evil 8 aqui no canal, então conto com o apoio e a presença de todos vocês. Então sem demora, vamos lá, gameplay da demo, jogar a demo do Castelo, já está aqui, dificuldade padrãozinha e vamos lá, vamos lá, ok, 30 minutinhos. A filha de Ethan pode estar no Castelo, ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la, mas o que descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas. Castelo Dimitrescu. Dimitrescu, para quem não sabe, é o nome daquela mulher linda, aquela gigantesca que tem aquela mão com aquelas garras pretas bem saudáveis, tipo os garras do caixão, sabe? Então beleza, vamos lá, continuar, começou. E, lasqueira, começou, hein? Olha que gráfico lindo que está esse jogo, hein? Nossa. Começa desse jeito, estou sem arma, sem nada. Uma sala aqui. Taça. Não quero ver tesouro nenhum, jogo. Vixe. Saí, saí daqui. Trancada pelo outro lado, clássico, né? Nossa, está mais escuro. Trancado, fácil de arrombar. Preciso de um lockpick, né? Alguma coisa assim. Mano, está muito escuro isso aqui. Bom, galera, eu mexi no brilho um pouquinho aqui, ó. Né? Acho que agora dá para ver um pouquinho mais. Eu não posso mexer muito, ficar mexendo nas configurações muito, porque até nas opções do jogo, nos menus, o tempo está correndo. E eu não estou enxergando nada aqui. Aumentei o brilho. Ó, beleza. Está trancada pelo outro lado. Ah, o que é isso aqui? Donzelas da colheita. Eu, hein? Eu não estou nem conseguindo sair daqui. Porque aqui não tem outra porta. Tem, ó. Tem a cama. Aqui não passa. Lareira. Ah, não. O jogo já te coloca numa parte. O que você tem que pensar? Justamente... Para você perder tempo. Tem umas roupas ali. Tá, tem essa taça aqui que eu faço com ela. Ó, tem isso aqui no chão. Mano, que bosta. Como é que eu saio daqui? Não tem nada que eu possa interagir aqui, ó. Só aqui, mas aqui está trancado. Ó, aqui na mesa não tem como interagir em nada. Ah, mano. Sacanagem isso aqui. Mais escuro aqui, hein? Ó, eu dei a volta aqui. Mas também não tem nada. Cara, não... Olha, eu estou com arma aqui. Eu não sei. Simplesmente eu não sei. O que tem que fazer aqui. Sério. Sério. Tá, tem essas donzelas aqui do caramba aqui. Não sei, galera. Não sei o que tem que fazer. O jogo me coloca num quarto. Com uma porta aqui sem nada, né? Ó, não tem nada que eu possa... Interagir. Vamos ver se a gente acha algum buraco no chão pra poder passar. Ó, não tem nada. Nossa, eu vou passar os 30 minutos aqui nessa parte. Aqui, ó, sua anta. Nossa, mano. Beleza. Nós precisamos de uma lanterna aqui, hein? Eita, os ratinhos. O gráfico tá muito bonito. Beleza. Fragmento enferrujado. Ixi. Anel de olho e castanho. Eita. Passei. Eita. Que... Que isso? Tá mais enigma não, né? Ó, aquela parte do trailer aqui, ó. Nossa, mano. Mas tá muito bonito, né? Olha. Tá muito lindo o jogo. Eita. Fluido químico, né? Pra gente criar... A vinicultura do castelo de Metresco tem origem do século XV, muito antes dos atuais moradores do castelo. A alcina de Metresco usa essa técnica lendária para enriquecer o sabor do vinho e colocar um buquê bem volumoso. Seu melhor vinho é o sangue, o sangue virginis, ou sangue virginal. Eita. Que é mantido em um frasco especial decorado com flores prateadas. Queimar eles. Esse aqui. Ah, usar o anel aqui? Não. Não é pra usar o... Eu peguei um negócio de... De... Matar-se uma hora ali, mas... Bom. Aqui acho que não temos nada, né? Vamos sair daqui Nossa Ah, tá sem o olho aí, ó Não dá pra usar o olho? Desse jeito, porque eu tenho que Vamos tentar examinar Ah, tem como examinar aqui, ó Ah lá, ah lá Arranquei o zóio Agora sim Ai, que susto Faz tempo que eu não abro o muro Eita Deixa eu amarrar você Cortar sua jubilar e ficar assim Vivo, morto, como prefere que eu te leve? Eu acho que é pra correr Como é a sensação? Nossa, mano Pra onde eu vou? Tenho a mínima ideia Ah, é trancado Essa trilha sonora Tá sensacional Despistei? Despistei ela Cadê? Sumiu Nossa Sinistro, hein? Sinistro Sinistro Vai dar pra pular daqui, né? Bom, eu entrei aqui Não tem nada pra fazer aqui Ela tava aqui, ó Eu ia entrar aqui Ela não deixou, né? Ixi Ai, ai, ai Vamos brincar Não, eu não quero brincar Ai, meu Deus Ela tá atrás de mim Ai Entra, entra, entra Ai A mãe chamou de incêndido Mas eu achei gostoso Ai, gostoso o quê? Eu não sou Ai Ai, não, não, não Eu não tô achando a porta Ela vai falecer Sim, sim Não tem pra onde eu ir? Meu Deus do céu Faleci Não, não faleci, não Eu tô sem vida Ah, não dá pra passar O jogo tá me chamando de ruim? Nossa Morte, hein? Na outra demo eu não morri Nessa aqui Tá sendo mais difícil, né? Fugir E tá mó escuro, mano Eu não tô enxergando Vamos, pula essa parte aqui Vamos tentar mudar de novo aqui, ó É... Rapidinho O brilho Olha aí Tá tudo no máximo Vamos ver agora Ah, melhorou, hein? Ô, louco, gente Agora dá pra enxergar Ó, agora sim Olha Nem... Não tava vendo nada Tudo bem que o jogo é de terror, né? Mas não é pra tanto, né? É aqui embaixo, ó Cadê? Cadê aquela... Vamos pegar isso aqui de novo? Nossa, tem que fazer tudo de novo, né? Cadê? Aqui, ó Olha aí, agora dá pra ver melhor Ó, até os ratinhos Bonitinhos ali Ixi, mas eu não tô com Com o item ali, né? Que eu tinha pego Vamos ver Ah, peguei aqui Textura das coisas Estão bem bonitas Bom, eu acho que eu não tinha vindo pra cá Ah, destranquei Ah, tá Interessante Mó chique aqui, hein? Esse lugar Fluido químico Oxi Ah, deixa eu já examinar isso aqui Beleza E já equipar Ah, esse se defende Olha que bonito o gráfico da mão dele e tal Da hora Vamos já equipar a arma Nossa, agora sim dá pra enxergar Vamos vasculhar aqui embaixo antes Antes da gente ir pra lá Ó, destranquei mais uma parte aqui Bom que pra fugir daquela mulher lá Três filhas Bela, Cassandra e Daniela Olha Belíssimas, né? Vamos ver aqui Ah, aqui dá pra pôr aquele negócio lá, né? Aquela engrenagem, será? Opa, pera lá Pera aí Ih, aqui vai ter aquele esquema de moedas também Não acontece nada Fechado Que tá fechado também É Essas partes com certeza Acho que não vai A gente não vai ter acesso Agora Bom, dá pra descer Ou continuar aqui, ó Ah, tá Voltei Essa porta aqui tem acesso A gente tem que abrir aquela porta do olho lá Aí a mulher vai aparecer Antes, deixa eu só pegar isso aqui Fluido químico, né? E aqui tem Não dá pra usar aqui, beleza Faz tempo que eu não abro um ovo Deixa eu amarrar você Cortar sua jugular e fica Ai, ai Vivo, morto Como prefere que eu te leve A mãe chamou de sinto Mas eu achei gostoso Não vai dar pra me segurar mais Ai, mulher É muito difícil escapar dela Nesses corredores aqui, ó Sim, sim Olha lá Não dá pra sair daqui Não, 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 não Ai, meu Deus Eu não tenho pra onde ir Olha lá Como é? Usa, usa, usa Aí, ó Eu não consigo sair daqui Ah, sacanagem Como é que eu saí daí Aquela hora Ai Não tem outra porta aqui, ó Não tem nada Que eu possa fazer Ah, tem aqui Nossa Será que ela tá atrás? Nossa Misericórdia Vamos baixar Nossa, olha ela ali Olha o tamanho dela, meu Deus Nossa Nossa, mano Que louco Que da hora Pega, pega, pega aí Recarrega Isso Pega aqui também É, esse povo aqui gosta de vinho, né Com gosto Bom, ela veio por aqui Com certeza ela deve ter trancado, né Isso Vamos descer aqui, então Beleza Beleza, uma ervinha Clássica de Resident Evil Isso aqui Olha aí Olha que legal Isso aqui Opa Confio na luz Como assim Ah Interessante Interessante, ó Eita Abriu aqui Nossa, mano Que escuridão é essa? Ixi Candidatas Mano, eu já tô cag... Ai Não tem nada aqui Eita, lasqueira Ixi Que barulho é esse? Tô ouvindo um barulho Epa Mano, quanto? Cabeça, não morre? O que que é isso? Crânio de cristal Beleza Corre, corre, corre Deixa eles aí Opa Vai onde tem luz Ai Ai, meu Deus Ai Corre, 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 corre Ai, tá trancado Quebra, quebra Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda Vai, mulher Sai daqui Dá licença Para lá Para lá Para lá Cadê minha erva Usa, usa, usa Usa Acabou Ah, a demo acabou, mano Cheguei no final da demo Que da hora Nossa, consegui finalizar a demo, então Claro que eu morri uma vez, né? Foi uma vez? Acho que foi uma vez Mas... Ó, tempo de conclusão, terminei em 10 minutos Legal, e aqui começa, né? O trailer, né? Novamente Que, creio eu que seja O mesmo, né? Que a gente viu Da outra vez Não dá nem pra pular Bom, galera, então a gente viu Mais uma demo aqui Que foi muito insana, muito legal Teve mais ação e mais Terror suspense, né? Que é a primeira E o jogo, acho que vai ser isso, né? Umas horas de suspense, outras de ação Outras horas de puzzles, né? Então, agora Nos vemos, né? Então No dia, né? Não digo no dia de lançamento, né? Porque eu não sei se vamos entregar o jogo no dia certo Mas, assim que lançar na primeira semana De lançamento do Resident Evil 8 Eu vou estar trazendo a série completa Aqui no canal pra vocês E conto com a presença e o apoio de vocês Então, muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau E tchau Tchau, tchau